E aí guys, bom mano, esse aqui é um vídeo que eu tô tendo a oportunidade de tá trazendo aqui pro canal, cara Por conta do Flash, cara, sim, aquele arrombado Ele pegou a Kay, mano, do Valorant, acho que é assim que pronuncia Enfim, então mano, crédito a ele, cara, passa lá no canal dele, mano, que o canal dele é legal, mano Um canal bacana, incrível Na verdade ele tem muito canal, então eu não sei qual o canal que eu vou tá mostrando pra quem tá indo, tá ligado? Mas enfim, vai tá aí no comentário o canal, enfim A config do meu notebook, cara, vai tá aí embaixo do título em mostrar mais Enquanto tu dá um clique aí, cara, pra tu tá vendo minha config Enfim, agora bora lá pro vídeo Bom galera, Valorant, holy shit Será, mano, que esse game incrível rodou em notebook fraco no meu PC? Enfim, mano, eu não vou ficar enrolando muito não, esse vídeo nem vai ter 10 minutos, então foda Eu iniciei o jogo normalmente, tudo tranquilo Na verdade ficou, demorou um pouco pra carregar, tá ligado? Demorou, né? É, um pouco não, demorou mesmo Mas enfim, deu pra iniciar o game, tá ligado? Tava lá no menu, tranquilo E mano, até que tava de boas no menu, tá ligado? Não tava dando problemas no menu Tinha hora que dava uma travadinha assim, mas era bem de leve Tipo, era aquela mini queda de SP Fui checar a config, né mano? De vídeo e tal Já tava tudo no low, pra mim já tava tudo no low Não tô ligado que é porque o Flash joga assim Daí pra mim já ficou daquele jeito Mas enfim, tava tudo no low, tá ligado? E chegamos no primeiro problema Ele é igual o low Ah, Adrien, o que isso quer dizer? Bom, só dá pra deixar o jogo em HD ou mais Então não dá pra tu colocar uma resolução diferente aqui E todo mundo sabe, eu acho, que diminuir a resolução de um game Te dá mais desempenho, te dá mais SP Porém, em Valorant, isso ainda não é possível E muito provavelmente, eu acho que nunca irá ser Pelo menos não por enquanto, tá ligado? Talvez futuramente aí a galera crie uns métodos aí Pra diminuir o bagulho e tal Bom, então vamos testar o game, cara Com tudo no low, em HD Que é a menor resolução que dá pra colocar E é isso, vamos pra partida, né? Vamos pra partida Por que eu tô falando como que eu fosse gravar agora, mano? Eu já gravei o vídeo Eu iniciei a partida, cara Deu pra eu escolher o personagem e tal E... Tá aí Como é que... Como é que tava, mano? Foda-se Tô brincando, mano Ficou assim por um tempo Mas era porque tava carregando o mapa Parada, tudo E depois de carregar, mano Ficou basicamente desse jeito aí, cara É Tá rodando, Adrien? Tipo, rodando, tá rodando aí, né? Tá... Tá andando aí Mas não é nem um pouco jogável, cara Tipo, cara Que tu é um cara que queria muito jogar e tal Até que tu pode jogar, né? Que, né? É... Não, quer dizer que a palavra é muito forte Pra o que tá ocorrendo aqui, bicho Bem, eu tô aí jogando, cara O FPS tá tipo no 20, 15, tá ligado? Totalmente travado Fora que tem horas que tu... Quando tu usava o poder, né, mano? Que nesse game tem poder O bagulho tá muito à frente Dava uma travada, tá ligado? Tipo, a primeira vez que tu iniciar uma partida Vai tá travando pra caralho, tá ligado? Conforme o tempo O jogo vai, tipo, renderizar E vai ver que Ah, então tu quer jogar esse jogo? E tal Daí vai rodar um pouquinho melhor Na próxima partida, tá ligado? Bom, enfim Como é injogável Eu tentei mudar As config do jogo, né, cara? Tipo, ir lá na pasta e tal Porém Não tem como mudar As config do jogo Olha só Que incrível Até League of Legends Tem como, cara Porém Valorant Ainda não tem Não tem config Pra tu mudar fora do jogo, tá ligado? Não tem uma pasta Escrito pra tu mudar Os bagulhos Ou seja F, galera F Que tu tem um notebook Pensei fraco como eu Não vai dar, cara Não vai rolar É basicamente isso, mano Não vou me prolongar muito, tá ligado? Realmente, tipo Não dá Pelo menos por enquanto, mano Que futuramente Houver um novo método aí Ou descobrir um novo método Eu vou trancar pro canal, tá ligado? E É isso, cara F, mano F no chat aí Nos comentários, na verdade Tamo junto, galera Até o próximo vídeo E agora vai estar sendo Bastante vídeo aqui no canal, tá ligado? Eu tava meio vagabundiano Mas agora vai Tá voltando, mano Vídeos de qualidade Oh, shit Enfim Falou aí, véi E aí E aí Tchau, tchau.